Vocês têm alguma decepção, alguma situação com relação ao ministro Paulo Guedes ou continua ainda aquela esperança de dias melhores? Eu acho que o ministro Paulo Guedes é um bom quadro, mas ele tem uma atuação muito limitada pelo presidente da república. O ministro pessoalmente, por exemplo, pensa, como eu penso, que nós deveríamos cortar os salários de juízes, de promotores, de procuradores, de deputados federais, estaduais, de vereadores, enfim. De qualquer agente político ou servidor público efetivo ou comissionado que receba mais do que o teto do INSS, mais de 5.600 reais, eu acho que precisa ser feito um corte porque, um, a gente já tem estudos mostrando que, um estudo do Ricardo Pardibarros, aliás, economista respeitadíssimo, arquiteto do Bolsa Família, mostrando que o gasto do setor público gera desigualdade social e institucionaliza a miséria. A gente faz com que os mais pobres pagam imposto no consumo para financiar o salário da classe mais rica da população, que, em regra, é a elite do funcionalismo público. E, ao mesmo tempo, porque agora a gente está numa crise, a gente está endividando o país para pagar com os gastos de saúde, o que é correto. Agora, o que não é correto é a gente deixar esses gastos de saúde para pagar no futuro por meio de aumento de imposto. Isso está diametralmente contra. Não tem mais como a gente aumentar o imposto em cima da iniciativa privada, que já está completamente inviabilizada, principalmente a indústria. É claro que agora os serviços com a pandemia também sofrem muito, mas, do ponto de vista tributário, principalmente a indústria sofre da carga e da complexidade tributária. E, do jeito que nós estamos fazendo agora, a gente está fazendo endividamento para, no futuro, pagar com imposto. E isso, sou contra, é a única maneira de combater, não sendo aumento de imposto ou aumento de inflação via expansão da oferta monetária, ou, como popularmente se diz, imprimir moeda, a única alternativa é correto de gasto público. E o maior gasto público que a gente tem depois da Previdência, que já foi reformada, é folha de pagamento. O Paulo Guedes, inclusive, já demitiu que pode imprimir dinheiro, mas apenas em casos extremos. Não vai de encontro, não, a uma ideia mais liberal, deputado? Com certeza vai, e é justamente por isso que eu digo que a atuação do ministro está limitada, porque eu sei que ele pessoalmente defende o corte, mas ele não pode defender como ministro de Estado, porque o presidente da República é contra. A única coisa que o presidente aceita é o congelamento de salário por dois anos, o que não basta. Não basta. É uma economia ali de, assim, se a gente for muito otimista, dar uma economia de 140, 150 bilhões de reais, por um déficit fiscal que a gente está falando só nesse ano aqui, de 400, 500, 600 bilhões de reais. Basicamente, 80, 90% do que a gente economizou com a reforma previdenciária, já vai embora nesse ano com gasto com a pandemia. Então, a gente precisaria fazer um corte estrutural, e eu discordo veementemente, tanto de imprimir moeda, porque quanto mais dinheiro você imprime, menos o dinheiro vale. Quanto menos o dinheiro vale, mais a dificuldade o mais pobre tem para comprar comida, porque é justamente a primeira coisa que inflaciona. E também de aumento de dívida, porque quanto mais você aumenta a dívida, mais você precisa aumentar o imposto. Então, acho que a única alternativa que a gente tem, para não penalizar nem o mais pobre, nem o empresariado que gere emprego e renda, é cortar gasto público. O Gui, aqui, que está participando com a gente, ele votou no presidente Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte, Deputado, o senhor e a Joyce Hasselmá, assim como alguns deputados de esquerda e do centrão, também não estão usando a turbulência para antecipar o debate eleitoral? Não, porque eu não tenho candidato à presidência da República para 2022, eu não estou defendendo candidato nenhum, o que eu estou tratando é numa situação de hoje, fática, e qual é essa situação? A situação é, a gente tem um presidente que cometeu crime, que é criminoso, um presidente que não tem mais condições políticas de governar, e um presidente que, do ponto de vista econômico, contribui para a recessão, e do ponto de vista da pandemia, contribui para o aumento de mortes. São esses fatos subjetivos e imediatos que precisam ser resolvidos agora que eu estou tratando. Eu não estou tratando de eleição, não me interessa tratar de eleição, acho que a gente, inclusive, já praticamente acabou de sair de um processo eleitoral, e eu não defendo nenhuma candidatura para 2022, então, para mim, o debate presidencial de 2022, que é utilizado por alguns governadores e pelo presidente da República, não me interessa, para mim, isso joga contra o país. Ô, deputado, alguns liberais defendem que a economia devia começar a ser retomada e o comércio ser reaberto de forma gradual, mas muitos têm receios de que a pandemia atinja mais pessoas. Só que, por exemplo, nós temos várias situações aqui, por exemplo, em Pernambuco, o comércio segue fechado, mas os números não param de crescer, porque as pessoas, elas também não respeitam muito aí o isolamento. Como é que o senhor vê essa questão de reabertura do comércio? O que é que o senhor pensa, já que São Paulo é um dos estados mais atingidos aí para essa questão do coronavírus? Para mim, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, eu não conheço tão bem a realidade de outros estados em relação à pandemia, mas a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo precisam deixar mais rígidas as medidas de quarentena e de isolamento. Infelizmente, você não teve aderência suficiente à população, em São Paulo, salvo engano, a média está lá em 65%, quando a média ideal seria de 70%, para diminuir o número de mortes, para, de fato, achatar a curva de infecção. Infelizmente, nós vamos ter que endurecer essas medidas de quarentena. e uma coisa importante a ser ressaltada é que não há contradição entre o combate à pandemia e o combate ao desemprego. Eu sou daqueles que têm a opinião de que a pandemia mata, assim como o desemprego mata, a economia é tão importante quanto o combate à pandemia. Porém, o que a gente tem, de fato, de evidência científica e empírica, inclusive, foi publicado um paper há duas semanas ali pelo MIT, junto com o Fundo Monetário Internacional, mostrando que quanto mais cedo, mais rigorosas forem as medidas de controle à pandemia, mais vidas vão ser poupadas e mais rapidamente você pode retomar as atividades econômicas e, portanto, diminuir o impacto da crise. É isso que aconteceu, por exemplo, durante a gripe espanhola, que é o período em que o estudo se baseia. as cidades e os estados americanos que, à época, mais cedo e mais rigorosamente tomaram essas medidas, mais rápido combateram a pandemia, mais rápido puderam fazer a reabertura e retomaram mais rapidamente a atividade, principalmente à época da indústria manuflatureira e do ativo dos bancos. É esse o caminho a ser seguido. Não existe alternativa, infelizmente, e é com base nisso, com respaldo científico e na experiência que a gente já tem ao redor do mundo, no coronavírus e também no caso da gripe espanhola, que os governantes precisam agir. O Leonardo, aqui do centro da cidade de Caruaru, ele diz, deputado, boa noite, o imposto tem de ser progressivo em cima dos rentistas e não da classe menos favorecida. Nada de liberalismo econômico e sim o Estado sendo desenvolvimentista. O senhor concorda aqui com essa afirmação do Leonardo, deputado? Eu concordo, em parte, o que significa que também discordo, em parte. Eu concordo que a gente precisa desonerar a população mais pobre dos impostos, que os impostos no Brasil são principalmente baseados no consumo. Quem consome a maior parte dos seus sentimentos, quem gasta a maior parte do salário com comida, com roupa, com bens de consumo, são os mais pobres. Então, proporcionalmente, quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres e eu acho que a gente precisa fazer uma reforma tributária para mudar isso, para passar ali, para mim, a principal tributação deveria ser na renda, nos rendimentos, que é onde você tem liquidez nem no patrimônio e nem no consumo. Deveria ser o foco. Infelizmente, o foco da tributação no Brasil é o consumo. Mas, ao mesmo tempo, eu discordo do Plano Nacional de Desenvolvimento, porque foi o que a gente já tentou durante o governo Dilma e fracassou e jogou o país na inflação e no desemprego que a gente se encontrou e, pior de tudo, no endividamento público que a gente tem hoje. Crescimento do país com base em dívida pública não funcionou, foi abandonado pelas principais potências econômicas justamente porque fracassou ali depois, principalmente ali nos anos 2000 e os Estados da Europa que adotavam o Estado de Bem-Estar Social e o crescimento com base de endividamento tiveram que fazer reformas profundas. Portugal, para mim, é um dos maiores exemplos disso. Você teve que revogar direitos adquiridos por meio da Corte Constitucional portuguesa porque o Estado não cabia mais, a Constituição portuguesa não cabia mais no orçamento português e infelizmente é esse tipo de coisa que o aumento de endividamento para promoção de desenvolvimento acarreta. A gente até tem o desenvolvimento a curto prazo, mas no longo prazo a gente endivida os nossos filhos e os nossos netos que são obrigados a viver em um país subdesenvolvido. Olha, aqui outro ouvinte que manda mensagem é o Leonildo, ele diz que acha que o aumento não era para derrubar o presidente e sim para combater o coronavírus. Ô deputado, vocês não acham que pelo perfil de eleitor que elegeu vocês essa ida de encontro ao Bolsonaro pode tirar votos lá na frente? Pode tirar votos, mas não é a principal preocupação de quem tem um mandato e é justamente por isso que o mandato é mandato, é pensar no interesse público. Não é pensar em voto, não é pensar em popularidade. Pode parecer piegas, pode parecer discursinho barato, discursinho político, mas eu estou na carreira pública para defender o que eu acredito que seja correto. Os meus princípios, o que eu defendi, o que eu acredito durante a campanha, eu mantenho durante o mandato. Se durante esse mandato eventualmente algum eleitor fica insatisfeito, eu tenho a plena consciência de que eu estou agindo como eu acredito que seja melhor para o país. Ainda que 99% das pessoas defendam X, se X for errado, X vai continuar sendo errado. Então, eu acho que o governante que se deixa levar simplesmente pela popularidade é populista, ele não acredita em nada, ele é uma geleia moral que simplesmente muda de convicção de acordo com as circunstâncias. Esse tipo de atitude jamais vão ver na minha postura porque eu poderia estar, enfim, fazendo qualquer outra coisa da minha vida, dedicando a minha vida pessoal em vez de me dedicar à vida pública. Eu acho que a vida pública é justamente para isso. Você vai ser criticado, você vai ser atacado, você vai sofrendo a sua popularidade, você vai sofrer tomando processo, mas no longo prazo você vai deixar um legado que você vai olhar para trás e vai se orgulhar. Deputado, o senhor tem, para a gente encerrar aqui, o senhor tem pretensões de outras disputas fora a questão do deputado, sei lá, para prefeito, governador, alguma situação assim? Eu não tenho pretensão para cargo executivo, eu acho que o cargo executivo é importantíssimo, que você faz o ordenamento de despesas e faz a gestão pública do dia a dia, mas mais do que a gestão pública do dia a dia, o meu principal interesse é pensar o país a longo prazo, é pensar planejamento e isso, infelizmente, os prefeitos, os governadores e muitas vezes até o presidente da República não tem tempo e não tem os meios de fazer. Para mim, o ápice da carreira política seria a presidência da Câmara dos Deputados, porque eu acredito que consegue promover as maiores mudanças constitucionais, as maiores mudanças perenes, consegue mudar o arcabouço jurídico do país para promover o desenvolvimento, para erradicar a miséria, mais até do que o próprio presidente da República. Ok. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Cidade Caruaru, a gente agradece. Quando passar essa pandemia, que estiver por aqui, pela nossa terra, se o senhor conhece aqui nosso estúdio e vem pessoalmente aqui bater um papo com a gente para falar mais de política. Ok? Perfeito. Muito obrigado pelo convite e obrigado para todos que nos escutaram até agora.